Mais estilo, oferecimento, Riviera, tecidos finos e exclusivos, aqui seu sonho se torna realidade. Você tem ideia do que é receber suas visitas, seus convidados, num hall de entrada chiquérrimo, como este do edifício Johann Strauss, que a Plaim já acaba de entregar. Tem mais diferenciais, ó, você nem imagina, vou fazer o seguinte, vem comigo, eu vou mostrar pra vocês. Ada, o que é isso? Vocês estão arrasando mesmo, superando. Eu já quero morar aqui, né, lógico. Vamos começar pelo hall, que é divino. Então, Cidinha, a gente procura realmente surpreender, né, a cada prédio que a gente entrega, a gente tá sempre melhorando, a cada projeto, dá, assim, bastante trabalho, a gente se envolve bastante, mas é muito gratificante depois o resultado final, né, eu tava conversando com um cliente agora, ele tá encantado, né, ele veio dar uma espiadinha e ele ficou realmente encantado. Então, o hall, como a gente tem quatro elevadores sociais, um pra cada prumada de apartamento, então o hall ficou bastante imponente. Então, a gente procurou valorizar bastante isso, né, ele ficou parecendo um lobby de hotel, né, ficou bastante, bem bonito. Mas tem o fitness, eu andei dando uma olhada aí, fala do fitness. Então, o fitness, a gente procurou alguns equipamentos de acordo com o que realmente tem nas academias. Eu acredito que ele esteja, assim, bastante completo, com os equipamentos modernos, de última geração, e tudo isso porque o nosso cliente, ele tá acostumado a frequentar academias, então ele sabe o que é bom, o que é necessário, né, pra fazer os seus exercícios. E o espaço gourmet tem um diferencial? Isso. Nesse prédio em particular, né, diferente dos outros, nós fizemos uma piscina privativa no espaço gourmet. O que que é isso? O cliente que for usar o espaço gourmet, ele pode utilizar a piscina para os seus convidados, né, porque normalmente a piscina é restrita aos moradores, mas, neste caso, ele pode usar o espaço gourmet juntamente com a piscina. Bom, Ada, pra finalizar, o que que você destacaria mais? Olha, a gente percebe que aqui em Campo Grande as pessoas gostam muito de festas, né, então neste prédio nós temos um espaço gourmet, que é destinado a festas, e esse salão de festa, que ficou também maravilhoso, né, ficou bem aconchegante, eu acho que as pessoas, elas vão morar aqui já podendo desfrutar de tudo isso, né, e além disso, né, tem o salão de jogos, que tá lindo, tem a brinquedoteca, que é uma graça, nós temos uma minicidade também, é a primeira vez que a gente entrega uma minicidade, né, que é voltado pras crianças, tem uma quadra que fica elevada, né, no outro piso, seria o intermediário, então, tudo foi feito, assim, com muito capricho, e a decoração foi muito bem pensada, o jardim, né, nós caprichamos bastante no jardim, porque a gente acredita que as pessoas, elas precisam gostar de morar, aliás, elas precisam gostar do lugar onde elas moram. Gente, é lindo, lindo, e vocês vão ficar com mais imagens, com certeza vocês vão adorar. Tchau, tchau, tchau.